No Superior Tribunal de Justiça, o peticionamento eletrônico é obrigatório, salvo as exceções relacionadas na resolução do STJ nº 10 de 2015. O envio da petição é realizado através da Central do Processo Eletrônico de forma rápida e segura, tudo pela internet. Nesse vídeo, você vai conhecer os detalhes da ferramenta online disponível no portal do STJ. A Central do Processo Eletrônico é acessada através do endereço stj.jus.br, clicando no link localizado na página principal do site, no canto esquerdo da tela. Para entrar no sistema, basta fazer o login usando o CPF e a senha gerada no momento do cadastro. Se preferir, você também pode inserir o seu certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. A Central do Processo Eletrônico pode ser usada para várias finalidades. Para iniciar o trâmite de um processo no STJ, para a inclusão de uma petição a um processo em andamento no tribunal, ou até mesmo para visualização e download de todo o processo. Por meio da CPE, os advogados têm acesso ao peticionamento e acompanhamento eletrônico 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Outra praticidade da CPE é a dispensa da assinatura eletrônica dos documentos e a apresentação dos originais no STJ. Também não há necessidade de certificado digital na hora de enviar a petição. A regra só não é válida para os arquivos nos quais a digitalização é tecnicamente inviável. Esses documentos deverão ser entregues ao STJ no prazo de dez dias, a contar do envio da petição eletrônica que comunicar esse fato. A CPE é totalmente segura. O sistema armazena as informações de usuários, IP da máquina e o código binário de identificação do arquivo. Além disso, todos os peticionamentos do STJ ficam armazenados, inclusive aqueles feitos no antigo sistema. Tudo para garantir a segurança e a autoria da transação eletrônica. A central do processo eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer e o sistema operacional recomendado é o Windows. A CPE também pode ser usada em dispositivos móveis, como tablet e smartphone, e é compatível com Android e iOS. E para facilitar ainda mais a navegação, é possível abrir várias páginas do sistema ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas técnicas, entre em contato com a informática do STJ através do e-mail sac.stj.jus.br ou pelo telefone 61-3319-9393. Central do processo eletrônico. Tudo em um só lugar.